Uma senhora poetisa, uma senhora autora de livros, Rose Altomari. Exatamente, essa senhora impecável, com esse sentimento que só ela pode nos dar, lançou um livro, lá diretamente da barra. Havia show, havia amigos, havia humor, havia tudo. Nós estivemos lá. Fernando Resch, que é com você. Rose Altomari, uma poetisa. Uma mulher vitoriosa, corajosa, que emana emoção, amor, paixão, o inconsciente, o consciente. Pois é, uma grande autora lança seu livro hoje, diretamente da Barra da Tijuca. Estamos aqui para prestigiá-la. Música 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 Longe, caminho tão triste que ninguém anda por ele. Espaço perdido. Mas ainda assim, insisto em procurar o amigo. Rose Altomari, olhar do silêncio. Hoje é o dia do lançamento desse livro, da nossa querida Rose, que já é o décimo livro ou não? É o sexto livro. Quase que acertei. É, e também participei de duas antologias, quer dizer, um total de oito. Mas você se inspira como? Você, por exemplo, está na rua, tem uma ideia, escreve? Exatamente. A inspiração vem assim, de repente. Porque eu sou pesquisadora do ser humano, gosto muito de observar e tudo. E trabalho muito também assim com a percepção das pessoas. Gosto de usar a sabedoria. Quando fico em silêncio, fazendo minha meditação, daí vem a inspiração. Todo ser humano te manda alguma coisa, tem uma conexão, qualquer ser humano te traz uma coisa positiva? Traz. Todo ser humano. Os malditos. Todos nós temos uma partícula divina, não é que somos filhos de Deus. Agora, é evidente que cada um segue um tipo de caminho. Mas eu procuro estar sempre no caminho que seja para trabalhar para um mundo melhor. Sempre um mundo melhor. O que é o olhar do silêncio? O olhar do silêncio é que você, no silêncio, pode perceber bem melhor do quando você está com barulho, quando você está assim no meio de, sabe, algumas pessoas, né? E você percebendo profundamente, você vai muitas vezes descobrir muitas coisas que você não percebeu quando não existe o silêncio. E o olhar é tudo, né? Nós estamos... Transmite tudo. Nós estamos em um ambiente aqui com muito ruído, muita gente falando. Se você ficar quieta, esse teu silêncio é benéfico ou não? O que você acha? Aqui, esse silêncio é maravilhoso porque está voltado para alegria, né? Todos amigos, queridos, né? Então, não estamos meditando. Nós estamos participando de um silêncio porque existe harmonia. Aí, no caso, é a harmonia do todo. Todos estão em harmonia, felizes, alegres e, portanto, estão percebendo também, através do olhar, tudo que está acontecendo aqui, de alegria no olhar de cada pessoa, no rosto. É muito bom. O amor magretiza e afeta, transformando o mundo. Ame sem nada a esperar. Permita-se, a cada dia, derramar alegria e novo encantamento. O amor nos leva a grandes distâncias. Vem de tempo e o espaço. Deve ser colocado de forma ideal e não de maneira formal. Acredite na vida. Para o computador, com o estado de paz, basta que você ame, acredite, se for capaz. Com o advento da internet, da modernidade tecnológica, como é que você pode falar com alguém para pegar o livro de papel, né? E ler aquele cheirinho do papel do livro, que é muito importante. Como é que você pode catequizar alguém que isso fica lá na internet o dia inteiro? Existe essa possibilidade? É, hoje nós temos, não vou dizer nem dificuldades, né? Mas cada um tem uma, vamos dizer assim, um estilo, né? E eu acho que não existe plateia para coisas boas, né? Escritas assim com amor, né? Com lirismo, com espiritualidade. O sinal que seria do mundo. Eu percebo. E todos têm uma possibilidade de querer melhorar, na busca da melhoria. Porque buscando a gente encontra sempre um caminho. Ou seja, o caminho da verdade, né? Nós viemos aqui nesse mundo para isso. Evoluindo. E evoluindo a gente consegue chegar a algum lugar. Parecia o paraíso terrestre. Você lançando hoje, já existe um próximo, você está escrevendo um próximo livro? Estou já escrevendo um próximo, só que o próximo é bem diferente o título. Eu aí já estou escrevendo um livro que tem assim, é mais uma prosa, tá? Estou começando. Quem sabe ano que vem, né? Estaremos aqui juntos, né, querido? Bom. Olhar do silêncio. O livro está sendo lançado hoje aqui na Barra da Tijuca. Rosa Altemari, como ela já falou, é o seu sexto livro. Espero que esgote a edição. Você possa começar logo com outra. Ela é uma mulher do bem. Ela é uma mulher da emoção. Ela é uma senhora que podia ser uma mãe de nós todos. ou uma irmã, ou uma irmã também, por que que não? É isso aí. Gente Carioca nos melhores lugares. Fernando Resch. É impossível dizer quem eu sou agora. Antes e com todos os segredos de outra hora, impossível dizer que sou. Porque sou nessa hora. Eu sou quem sou. Como sou. Do princípio até agora. O livro de papel é tão importante, mas tão importante, que Rosa Altemari se preocupa com isso. Escreve pérolas. Pérolas mesmo. Que entram para o nosso coração, passam pelas nossas veias, e ficam aqui no nosso cérebro. Viemos na Barra especialmente para isso. Vale a pena ler o seu livro. E você, o que está esperando? Sentimento e emoção, só no papel. Só livro de papel. Percebeu bem.